Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos direto para a corrida porque eu esqueci de apertar o gravador na hora de fazer o practice e o qualify, então na hora que eu lembrei já estava aqui nos momentos antes de começar a corrida, enfim, paciência, vamos embora então, estamos em Brands Hatch, é a quinta etapa desse retorno, eu preciso dar um jeito de ganhar essa corrida porque eu estou em segundo no campeonato e eu quero vencer esse campeonato, mas para variar estou largando em último, vai ser uma corrida para lá de complicada para mim, enfim, Vamos ver o que eu consigo fazer, vamos embora Ih, largamos, que clima estranho, cara, parece chuva com neve Ai, ai Nossa, mas, ô meu querido, não faz isso comigo não, você fechou minha frente totalmente, não vem da condição para mim não Acidente de corrida, todo mundo viu Ai, mais uma corrida com chuva, cara, inacreditável Ó, terceira posição Dessa vez eu estou no ritmo melhor, parece Opa, pequeno toquinho Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, cara Calma Já estou na caixa de câmbio aqui, já vou tentar fazer outra passagem nessa próxima curva que é para o meu lado Ai Cuidado com o X E consegui, consegui, consegui Vamos completar a primeira volta Ó, estou abrindo bastante Agora estou no ritmo bom de novo Ai, não, 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 calma Calma, 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 calma Joga por dentro Totalmente Horrível A pista está bem de escorregadia, cara Você pisa no freio, o carro vai Quase na mesma velocidade Olha, está difícil, viu Os carros da inteligência artificial estão até um pouco mais devagar Porque está muito difícil, está esquisita essa pista Ok Ok Tá bom, tá bom A pista de brand hatch é bem legal, tem bastante subida e descida Vamos tentar sobreviver Acho que sobreviver é a palavra que eu mais falo nesse canal Nossa, mas como... Olha isso Viu o tamanho da poça d'água ali Caramba Mas eu ganhei Eu ganhei um monte de vantagem Em metade da pista E vou perder totalmente Essa vantagem Nessas duas curvas primeiras aqui 4 minutos Tá bom Tá bom Ó Está cheio de poça d'água na pista Nossa, essa aqui é disparado A pior chuva que eu peguei nesse campeonato Tá bom, tranquilo Tá bom, tranquilo Aquela poça d'água lá Para o carro não aquaplanar E é um lugar estranho de ter poça d'água, cara Não é o... A parte mais baixa ali Da pista Ó, tá ali ainda a poça d'água Agora passei bem Isso aí Tô muito bom agora Ai caramba Muito cuidado Muito cuidado Porque tá aparecendo poças Em vários locais Olha isso Ok Agora A minha chance de ganhar esse campeonato Eu acho que vai depender muito Da posição que o segundo colocado tiver Porque Se o segundo na pista For o primeiro atual no campeonato Já era pra mim Eu acho que eu não consigo tirar todas as Toda pontuação que eu preciso Um minuto Será que é a última volta? Nossa Errei Essa curva é meio cega, cara Não é fácil ser o rei da chuva não, meu amigo O negócio aqui é tenso Ai Meu Deus Vamos ver se é a última volta Mas eu acho que não Última volta agora Vamos evitar a poça d'água Muito bom Finalmente eu vou conseguindo Entender os pontos de frenagem Do Brains Hatchcom Ó Consegui evitar a poça d'água De novo Com essa chuva Porque muda totalmente Vamos lá 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 Ai Risada nervosa Acelerar Parece que acelerando O carro tem mais aderência Uh, meu Deus Uh, meu Deus É isso aí Senhoras Uma curva pro final Me reencontrando com a vitória Muito bom Tinha que ser na chuva Uh, vitória maiúscula Acho que eu deixei uns 15 segundos de diferença Eu notei bem dessa vez Uh, sim senhor Foi, foi mesmo Ah, deixa eu ver o replay aqui pra salvar Que eu sempre esqueço Mas dessa vez eu não vou esquecer Muito bom Muito bom Depois eu vejo isso Continuar Volta mais rápida Não cheguei nem perto da volta mais rápida Campeonato Nossa, olha isso Empatou Caramba Que sensacional Uh, empatou Cara Que animal Que animal Que animal Ó 152 Mas eu tinha Uma vitória a mais Cara Puta que pariu Que legal 152 152 E 130 Pro Rudney Caramba Cara Que legal Eu tive um pódio a menos que o cara Olha Ele teve Que eu acho que era o segundo critério de desempate Meu Deus Os três pódios que eu tive Foram três vitórias É o winner wall Total Vamos ver a equipe Acho que a equipe Não Acho que a equipe já era Ah, ganhei também 235 Contra 215 As três vitórias da equipe Foram minhas Minhas E dos quatro pódios Os três foram meus Cara Senhores Muito legal Gineta Juniors É Acho que a gente passa dessa etapa aqui Com bons méritos Com umas boas perspectivas Pra continuar o modo carreira Já nos próximos vídeos Vamos ver o que que vem pela frente Beleza Obrigado mais uma vez Por ter assistido o vídeo Obrigado mais uma vez Por estar inscrito no canal E se não está inscrito no canal Se inscreve Compartilha Cara Fica à vontade aí Pra participar da comunidade Que tem um pessoal legal Que participa aqui comigo Beleza Falou pessoal Tchau 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 Tchau